E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Piu, trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic Park Builder Galera, é o seguinte, vamos continuar as nossas missões aqui, acabei concluindo uma missão sem querer Que foi a missão de 20 mil moedas de dinossauros, beleza, só foi isso que eu fiz, tá galera? É o seguinte, vamos ver o que mais eu tenho que fazer Tenho que colocar um novo dinossauro aqui, não sei se eu tenho ele já pra comprar Level up 3 herbívoros e 3 carnívoros E aqui, colocar um novo dinossauro e colocar ele no level 5 Só que pra pegar esse novo dinossauro eu acho que eu tenho que pegar aqui as construções do último vídeo Nossa, ainda não, poxa vida é um saco quando acontece isso, né galera? Beleza, eu vou gastar bastante money aqui porque a galera tá mandando muita coisa E vai lá no Facebook que eu vou ajudar você Vai no Facebook que eu posso visitar você E a galera tá mandando muita coisa porque eu adiciono todo mundo lá no Facebook, valeu? Beleza, aqui ó, dá pra evoluir esse aqui Beleza, alimentei 3 vezes, vamos ver se foi lá Tem que dar mais um level up nele, beleza galera, vamos lá Beleza, tá, carnívoros Putz, tá tudo no máximo, né? Tá, de boa Aqui tá falando pra colocar um novo dino, vamos ver lá se eu tenho ele Beleza, 42 mil Bora nessa, já foi, já foi, já foi Hoje eu tô com vontade de gastar muito nesse jogo, galera Muito, muito, muito mesmo Vamos por ele aqui mais ou menos, vamos dar um XP Tem o tapejara que a gente acabou pegando free Vamos dar um speed jump, é um só, galera, então é Bem de boa Nossa, esse é 9, vou ter que gastar, galera Pra fazer a missão, infelizmente Tapejara é de graça, tá, gente? Você pode pegar lá no mercado Esse aqui deve ser muito top, esse jansuário Custa 9 pra Aumentar, nossa, deve ser muito top Ele é carnívoro, então vamos Vamos só concluir aqui, ó Mover 3 carnívoros e 3 herbívoros Coletar 5 mil Beleza Tá, deixa eu ver uma coisa aqui se vai funcionar Vamos lá ver se foi Tá, tá de boa então Beleza, galera, é o seguinte, ó Nós temos que ocupar ele 3 levels Beleza Eu não vou upar ainda não Eu vou estudar o que eu tenho que fazer agora Que é algo bem complicado, gente Bem complicado Peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer 3 carnívoros Eu tenho que mover, né Tá, então eu vou mover um aqui Ó, 1 2 E vou pôr ele aqui 3, beleza, 1 já foi Agora é herbívoro Ah não, isso aqui não é herbívoro, né Peraí, gente, peraí, peraí, peraí Beleza, não é herbívoro Cadê o herbívoro, herbívoro Ah, sim Ah não, é carnívoro, calma É herbívoro, aqui Mover, eu esqueci que o degrado é carnívoro Eu esqueço sempre, galera 2 3 Beleza, agora é só pegar um pouquinho mais de money E concluído Não concluiu Caraca, falta mais um pouco ainda Foi? Beleza, beleza Finalizamos mais uma missão Vamos pra próxima Coletar Tá, de boa Isso aqui, aquela ali é bem de boa Bem de boa aquela missão Tá, level up Cadê os de level up ainda? 3 carnívoros, tá Carnívoro aqui, o tapejara 1, 2 1, 2, 3 Beleza Próxima missão concluída Vamos pra próxima Vamos que, vamos que hoje eu tô acelerado pra caramba, galera Coletar 6 mil moedas Big dinossauros Tá aqui, deixa eu ver Mil e pouco Vamos ver Tá, é de dinossauro Então Tá, então aqui já esquece Porque eu vou ter que ficar esperando Evolve, deixa eu evoluir aqui Gastar um pouquinho mais de grana aqui Vamos gastar um pouquinho aqui Pra Pra dar uma melhorada nele Tá, eu não vou colocar tudo no máximo não Porque é grana pra caramba E eu não quero gastar muita grana não E principalmente o dinheiro do jogo, né Não posso ficar gastando muito não, galera Vamos que vamos Eu tenho que ir lá dar uma visitada no nosso parque aquático Pra ver se o submarino já chegou Com as novas recompensas Novas descobertas lá Então vamos só mais uma aqui 2 mil Tem as batalhas para fazer ainda, viu gente Então fiquem tranquilos De boa Vou visitar o parque de vocês em breve também Valeu Tá, aqui tá Deixa eu ver Faltou uma missão pra evoluir só É, galera Vamos fazer isso aqui então Do crops Crops é isso É, exato Ui, quase eu errei 1, 2, 3, 4 Beleza Fiz a missão Bora lá Level 13 Vamos ver o que tem de novo agora Beleza Não quero dar sherry não Olha só Várias coisas legais Ok, ok E Later Tá Liberou novas missões aqui Agora tem muita missão Level up Quilossauro level 10 Complete the evolution Move the Ah Move the Beleza Ah Colete 50 mil Nossa 50 50 mil Ele quer que eu coleto, cara Você tá de palhaçada Tá, deixa eu ver uma coisa aqui então É Anquilosauro Cadê Anquilosauro Anquilosauro Qual que é um Anquilosauro mesmo Anquilosauro Aqui Tem que pôr ele no level 10 Eita, o que que eu fiz Level 10 Que boa E aí eu tenho que mudar ele de logar Mas se eu clicar de novo acho que vai, ó Calma então Ah, eu tenho que evoluir ele, cara Que raiva Tá, não dá pra evoluir Nossa Que raiva, gente Vai demorar então Nossa Level 5 Tá Mas ele já tá aqui, ó Ah, é o novo dino, galera Que frescura Poxa Poxa vida Que frescura Tá Vou ter que deixar essas paradinhas aí Vamos lá no home Que a galera tá pedindo coisa Que eu vou ajudar E beleza O que que a gente vai fazer, galera A gente vai lá pro nosso parque agora Vamos lá Parque aquático Vamos lá Parque aquático Lembrando que level 20 A gente vai poder ter a era glacial Que são É Animais pré-históricos, né Enfim Que é bem bacana Eu tô falando Às vezes eu falo Alguns Alguns dinossauros Alguns animais errados Mas me desculpem Por favor, não trava, jogo Por favor Ai, o jogo vai travar, galera Eu não acredito Que eu vou ter que cortar o vídeo Meu parque aquático travou Ai, cara Eu odeio quando isso acontece Quando eu vou mudar de parque É um saco, galera Ah, galera Eu vou cortar aqui Mas eu já venho Calma, gente Opa Não precisou cortar Ufa Quase eu cortei Tá Vamos abrir as três caixas aqui Do submarino Ah Não vi nada que eu gosto Tá, beleza Vamos pôr no cinco aqui E vou acelerar Uma vez só Tá, gente Vamos lá Vamos ver se libera Um dinossauro novo aí Boa Liberamos ali Uma parada nova, hein Tá de boa Tá de boa Vamos lá, então Mais cinco E tchau Chega, chega Vou gastar mais não Vamos coletar o camarão Vamos coletar peixe Novas descobertas aqui Vamos ver Opa Mil e quinhentos Tá de boa Tá de boa Só mais uma, então Vamos lá Vamos lá Opa Vamos dar o retry E Xablau Beleza Go to market Beleza Amonite Nosso novo dino aquático aí Vamos pôr esse danadinho aonde Onde a gente vai pôr esse danadinho Vamos pôr esse danadinho aqui, ó Bem na Bem de primeira Pode ser aqui Dane-se Go, 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 go Speed up Puts, nove Não vale a pena, hein Coletar grana aqui XP Nossa Tinha um lugar aqui que eu nem sabia Vamos ver aqui Tem muita missão agora Aquática É Place 3 Kill bed Colete 3 mil Dos criaturas Ahn Crustum E level Caraca Nem sei que bichos são esses Vou ter que dar Nossa Não quero dar level up ali Vamos dar Vamos retirar essas coisas daqui então Quem sabe a gente não consegue pegar alguma coisa nova De boa Beleza Vamos lá então Tem mais coisa pra pegar Nossa 15 mil Eu cliquei, galera Putz Eu cliquei Galera, eu cliquei Era 15 mil 15 mil, cara 15 mil Tá de sacanagem Tá de sacanagem Olha as missões Que absurdas Tá um absurdo Essas missões Poxa Place a monite Que é o que eu tô fazendo 3 mil das criaturas Nossa Vai demorar muito Vamos lá dar um speed up nele então Speed up Fiz a missão 2 mil XP Caraca Vamos ver o que ele quer que eu faça agora 10 tracks Place marine turbines Putz Putz Marine turbine 15 mil Tem museu Observatório Ai Alcool bed 24 mil Nossa Parque aquático É um saco Nem vou mais ficar mexendo aqui não Que palhaçada Vamos alimentar pelo menos Nossa aquático demora pra caramba Beleza Beleza Fiz uma missão ali sem querer Nem sabia Vamos ver a próxima Nossa Vai demorar muito Sério gente Vai demorar muito O aquático vai demorar pra caramba Galera Mas é isso gente Eu vou ter que voltar lá Pra home Vamos voltar lá pro nosso parque Porque Nossa Vai demorar muito E a gente termina concluindo as outras missões Valeu galera Espero muito que vocês tenham curtido o episódio de hoje Jurassic Park Builder Vejo vocês no próximo episódio Com um like favorito E se inscrevam no canal Porque lembrando Eu sou o piú Fuuu Fuuu Fuuu